Olá, quarto ano! Estamos de volta com mais uma videoaula, lembrando a vocês mais uma vez que nessa primeira semana de aulas teremos apenas um vídeo por cada dia, tá bom? A partir da semana que vem, de dois a três vídeos diários. Então, na aula de hoje, nossa disciplina de história, e eu quero lembrá-los mais uma vez desse número que está aqui na tela, que é o número de WhatsApp, onde você vai encaminhar sua atividade para atribuirmos frequência e também verificar suas atividades, fazer um somatório avaliativo, né? Juntamente com as verificações de aprendizagens que serão solicitadas ao longo desse período que vocês terão videoaulas, tá bom? Não esqueçam de encaminhar as atividades. Então, vamos ao tema da nossa videoaula. Os municípios é o tema da nossa videoaula de hoje, da disciplina de história. Então, nós vamos falar de algumas características, algumas informações importantes para conhecermos o município, né? Nessa semana nós temos duas aulas interessantes, que é essa, os municípios, e também a aula que fala sobre o bairro. Então, algo ligado, uma coisa ligada com a outra, história e geografia trabalhando conteúdo que lembra o outro, né? Fazendo aí essa junção que é importante de conteúdo, não é isso? Então, o município é uma unidade administrativa, né? Que vai administrar aquela área que compõe o município, seja a parte urbana, envolve também as questões rurais, né? E possui uma sede, uma sede administrativa, onde irá compor também as secretarias, né? Que administra cada pasta, cada área ali que compõe a administração municipal. Eu trouxe para vocês aqui uma fotografia do passo municipal. O passo municipal aqui em Goiânia é onde contém ali a prefeitura, né? Onde fica o prefeito, os secretários ali de cada pasta, né? Administrativa. Então, os despachos ali, né? Os atendimentos a respeito de cada pasta é feito aí desse prédio, né? Vocês conhecem a prefeitura de Goiânia, conhecem ali o passo municipal? Fica logo após o estádio Serra Dourada. Logo depois da BR, vocês conseguem visualizar o prédio do passo municipal, tá bom? Então, se algum dia você tiver a oportunidade de avistá-lo passando pela avenida um prédio como esse, você irá perceber e vai já identificar que é o passo municipal, tá bom? É importante conhecermos os órgãos, né? As sedes administrativas do nosso município. E você que não mora em Goiânia, mora em Aparecido ou outra cidade aqui da região metropolitana também tem a mesma situação. Tem a prefeitura municipal ali, o gabinete do prefeito, tem os secretários e daí por diante também. Então, no município tem também as câmaras municipais. Nós temos aqui a Câmara Municipal de Goiânia, uma fotografia, não tem? E na Câmara Municipal de Goiânia, ela tem ali uma composição de 35 vereadores que tomaram posse no dia 1º de janeiro, né? Então, no dia 1º de janeiro do ano 2021, a Câmara Municipal foi composta por 35 vereadores aqui em Goiânia. A quantidade de vereadores, professor, é a mesma para todas as cidades? Não. Irá ser feita uma avaliação ali, isso aí tem que ter aprovação, de acordo com a quantidade de pessoas, de habitantes ali no município, é que vai determinar a quantidade de vereadores que irá compor a Câmara Municipal, tá bom? É uma informação importante, nem todo município tem a mesma quantidade de vereadores, ok? Aí nós vamos ver a respeito dessa organização, que ela é feita através de estrutura de poder, né? O que seria esse poder? São órgãos, né? Autoridade para realizar os trabalhos do município. Então, tem ali o gabinete do prefeito, né? Composto ali o atendimento do prefeito, né? Que vai ser o administrador do município. Tem também os procuradores do município, essa procuradoria municipal é que vai verificar a questão das leis ali do município, né? Observar para que não seja cometido algo que não esteja de acordo com a legislação, para que não seja penalizado o município, principalmente o prefeito, que pode sofrer até um processo de impeachment, ser cassado, né? Então, tem essa procuradoria que vai acompanhar a questão do que é desenvolvido ali dentro da lei. Tem também as secretarias municipais, tem, por exemplo, a secretaria de educação, que vai cuidar da pasta da educação, né? Da área educacional do município, tem a secretaria de saúde, tem secretaria de segurança e tem também secretarias que vão desde o atendimento do serviço social, né? A parte social do município e daí por diante várias outras secretarias que vai compor o município. Tem a secretaria de infraestrutura, né? Que é o desenvolvimento urbano e muitas outras pessoas, conforme eu já tenho falado para vocês, tá bom? Isso tudo compõe o poder ali do município. Cada município tem um prefeito e uma câmara de vereadores, né? Professor, mas tem município que não tem câmara de vereadores? Não. Toda cidade, toda região que é conhecida como município é composto pelo prefeito e pelos vereadores. Tem, então, essa sede administrativa prefeitura e também a câmara municipal. Eles são os responsáveis, meninos e meninas também, né? Pelo cumprimento das leis, né? Elaboração das leis. Então, eles vão elaborar as leis, né? O prefeito pode encaminhar uma proposta para a câmara, os vereadores vão desenvolver um projeto de lei ali e será votado ali no plenário. Então, eles são responsáveis pelo cumprimento e pela elaboração dessas leis. Cumprir e elaborar as leis que ali foram necessárias a ser desenvolvidas, né? Então, esse é o papel que é atribuído a cada um deles, tá? E nós aqui em Goiânia, temos uma história importante para falar. Nesse ano 2021, o prefeito, então, Maguito Vilela, tomou posse internado no hospital em São Paulo devido a complicações da Covid. E, então, o vice Rogério Cruz assumiu, nesse período, a prefeitura, a partir de 1º de janeiro, de forma interina, né? Até o prefeito se recuperar. Porém, nós percebemos, né? Nós já vimos aí nos noticiários, na imprensa, o prefeito, então, eleito, Maguito Vilela, veio a óbito devido a essas complicações da Covid-19. E o Rogério Cruz, então, é da chapa, né? É formar chapa prefeito e vice-prefeito. Ele assumiu, então, de forma definitiva, a administração da prefeitura de Goiânia. Então, ele é o prefeito municipal de Goiânia, atualmente. Então, quando tem o prefeito vice, se o prefeito faz uma viagem, o vice assume, de forma interina, a prefeitura até o retorno do prefeito. Nesse caso, agora, a prefeitura não tem vice-prefeito, só tem o vice agora que se tornou o prefeito, que é o Rogério Cruz. Caso seja necessário um afastamento por motivos de saúde, uma viagem que o Rogério Cruz venha fazer, quem assume de forma interina é o presidente da Câmara Municipal até o retorno do prefeito, tá bom? Então, é feito essa organização. Então, não esqueça o nome do prefeito nessa gestão de 2021, né? Que iniciou em 2021, vai 2022, 2023 até o ano 2024. É o Rogério Cruz, prefeito de Goiânia, tá bom? Na nossa Câmara Municipal, nós temos Romário Policarpo. Então, ele é o presidente dessa gestão agora, desse mandato ali na Câmara Municipal. Então, o presidente da Câmara Municipal, nessa gestão inicial, que depois tem outra eleição a cada dois anos, nesse período, é o Romário Policarpo, tá bom? Ele já era presidente no final da gestão anterior, que terminou em 2020, mas foi reeleito agora no início dessa nova gestão na Câmara Municipal. Então, o prefeito Rogério Cruz e o presidente atual da Câmara Municipal, Romário Policarpo, tá bom? Não esqueçam desses nomes, que é importante. Agora, vamos falar de pesquisa, levantamento do IBGE. O que é o IBGE? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Então, cada nome desse aí tem a sigla aí que inicia, Instituto I, Brasileiro B, Geografia G, Estatística E. Então, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que levanta dados, faz pesquisa a respeito de diversos assuntos no Brasil, principalmente da população, tá? Em diferentes aspectos. Então, segundo o IBGE, uma pesquisa que foi feita no ano de 2011, no Brasil havia ali uma composição de 5.568 municípios, muitos municípios no Brasil inteiro, né? 5.568. E também foi constatado que a população de cada estado, e eu vou falar do de Goiás, né? Que é o estado que nós vivemos, que nós moramos, né? Então, no estado de Goiás, atualmente, né? Nós temos agora no ano de 2021, 246 municípios, né? Bastante municípios também em Goiás, 246. Então, dentro dessa unidade ali do estado de Goiás, nosso estado de Goiás, vai compor cada um desses municípios, tá bom? Você nasceu em qual município em Goiás? Se você é de Goiás, qual município? Município de Goiânia? Aparecida? Anápolis? Crixás? Mozaglândia, né? Uruaçu? No meu caso, eu nasci em Rubiataba. Tem alguém de vocês aí que nasceu em Rubiataba também? Pois é. Então, cada pessoa nasceu em um município, né? Seja em Goiás ou, então, no município de um outro estado ou, então, até de outro país. Nós temos alunos aqui na instituição que são oriundos de outro país, né? Tem aluno que é nascido em Portugal, né? São portugueses e dentro do país, por exemplo, Portugal, também tem o município. Tem o município de Castelo Branco, né? Tem o município de Porto Alegre também, é um município, né? Portugal não é dividido por estado, mas sim por municípios, pois é um país pequeno, é isso? Agora, também dentro dessa característica de município, nós vamos ver que eles têm características distintas, diferentes um do outro, né? Então, vai verificar a questão do número de habitantes, quantos habitantes, em média, tem cada município, são características particulares, né? De cada um. O grau de desenvolvimento econômico, como que se compõe a economia, né? O financeiro desse município, tem muita indústria, o desenvolvimento maior é o serviço agropecuário, o serviço industrial, né? Essa área comercial. Então, como que é desenvolvido? Então, cada município tem essa particularidade também. E a riqueza histórico-cultural? Nesse município tem uma história cultural bem expressiva, por exemplo, vamos falar da cidade de Goiás Velho, né? Goiás Velho gira muito em torno ali da cultura, né? Voltada para a questão, quando fala de Cora Coralina, vai falar de Goiás Velho, a procissão do fogaréu, né? Então, tem casas ali bem antigas do período colonial. Também tem Pirinópolis, tem as cavalhadas de Pirinópolis, né? São casas também antigas, tem museus e daí por diante. Então, tem características particulares, histórica, culturais também, desses municípios, de todos os municípios, né? Como que é a rede urbana? A rede urbana do município, ela é uma rede urbana bem desenvolvida no quesito saneamento básico, tem asfalto. Como que é essa rede urbana? Então, tem características particulares. Tem muitos prédios, é formado mais por casas. Então, cada município tem essas características diferentes. Os aspectos físicos. Como que é os aspectos físicos? É mais planície? É mais depressão, né? Então, aquelas regiões que tem muitas montanhas, né? Então, a gente vai observar também essas características que compõem o município. Agora, vamos fazer atividade, né? A respeito dos municípios. São atividades que você vai acompanhar aqui na videoaula, né? Algumas pontuações serão feitas a respeito do que foi tratado na videoaula. E após, você passará para o caderno, ok? Então, primeira questão. Complete a frase abaixo com a palavra correta. Município é uma unidade que possui uma sede. Que unidade é essa, né? Que compõe a sede? Então, é uma unidade administrativa. Não esqueça. Município é uma unidade administrativa que compõe, né? Que possui ali uma sede. Tem a prefeitura, né? Aqui em Goiânia nós chamamos o passo municipal, ok? Dois. Em 2021, quantos vereadores tomaram posse na Câmara Municipal de Goiânia? Nesse ano que nós estamos agora, em 2021? Eu falei para vocês. Quantos estão lembrados? Hein? Estou esperando. Fala aí para ver se o responsável está próximo a você assistindo a videoaula, né? Diga para eles a quantidade de vereadores, para ver se você memorizou. Então, se você respondeu 35, você acertou, tá bom? Qual é a composição de poder da estrutura de um município? O município é composto por qual estrutura de poder? Nós temos aí o gabinete do prefeito, nós temos procuradoria do município e também temos secretarias municipais, ok? Então, é feita aí essa composição. Quatro. Quais são as responsabilidades do prefeito e dos vereadores? Qual é a responsabilidade de cada um deles ali? A responsabilidade deles são, basicamente, né? Eles são responsáveis pelo cumprimento e elaboração de leis. Elabora-se as leis e tem que fazê-las ser cumpridas, né? Essas leis têm que ser desenvolvidas para a população. Muitas vezes, alguns fazem algumas leis, né? Muitos têm lógica, que não vai interferir nada de importância na vida da população, né? Mas, tem políticos para tudo hoje em dia, né? Mas, o importante é que essas leis sejam voltadas para o benefício da população, tá bom? Atividade que você acompanhou aqui, você vai voltar ao vídeo, vai fazer o cabeçalho no caderno e passar essa atividade para o caderno. Feito isso, vai tirar uma fotografia da atividade ou fazer o escaneamento dessa atividade e encaminhar pelo WhatsApp, né? 62992512247. E essa foi a nossa aula de história de hoje, da nossa semana. Agradeço a você pela companhia, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!